Música Olá amadinhas, tudo bem com vocês? Estou aqui em dois viagens, a pedra de Patriciça, que é considerado o dia do 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 dia Então como vocês podem ver, olha aqui a quantidade de zentos, de Patriciça, como todos chamam aqui no inglês, Patriciça Então olha aqui Vocês só estão vendo no canal com a boenda, o dia Então gente, nos outros anos, aqui tem bastante gente, bastante pessoas Hoje tem pouco, quanto do período, mas mesmo assim, olha, aqui é igual uma feira todos os anos, muitas barracas, pessoas vendem de pouco Hoje tem algumas só, mas está bem pouco mesmo Então olha aqui, olha Olha aqui a pedra de Patriciça, como eu já falei para vocês Música As pessoas no Brasil Música 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 Mostrar mais de perto. Olha como é, ó. E aqui é a mesa onde as pessoas passam. E aqui é a mesa onde as pessoas passam. Olha aqui, gente. Olha como é estreito. Não, mas tem negócio de bolso não. O negócio é a fé, né? É preciso ter muita fé pra conseguir passar. Olha aqui, gente. Olha a pedra como é grande. Então as pessoas entram por aqui, ó. Como vocês podem ver. Aí sai ali. Onde eu mostrei. Olha aqui. Olha aqui. P ambiente de fun passa e fica ocupada. Então as pessoas得 tão bem do alto. E que as pessoas estão em trocações auch tarde. E que as pessoas de sabão nunca vão filmar coloredade. Eu não fizilateral. Gente, não pode sair daqui. O que isso já está pronto. Às vezes aqui. Vamos ver quem você não viu pegar. Hoje tem bem menos pessoas Do que os outros anos Olha aqui onde as pessoas sobem Pagam promessa Olha aquele senhor ali Ajoelhado Olha aqui Estou aqui entrando Para a igreja A gente faz isso Aqui O resto dos mortais Do padre José Antônio de Lima Eu não sei o que elas Vou ficar aqui Eu acho que elas estão playing Vamos lá 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 V Aidir Só cá Vais 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 Nós vamos lá Vais Vais Muita gente, tanto de gente que vem pra subir, pra visitar o Padre Cícero. Muita gente mesmo. Começa na linha. Muito bem. O Max e o Relógio. Aqui vendemos relógios com vários modelos e marcas. Também consertamos o seu relógio e fazemos com o remédio relógio também. Este ano tem uma grande diferença. Correntes e muito mal. Tudo com a qualidade que só o Max tem pra você. E o Medopino. Tá limpo que a cabeça abata a cabeça. Cabeça de preto. Olha aqui, como é a pedra de Cícero, em todos os cantos tem ele em forma de imagem. Como a gente sabe, ele ainda não foi considerado um santo. Mas pra gente ele já é há muito tempo. Aqui outra igreja. Nossa Senhora da Graça, Nossa Senhora da Graça. Nossa Senhora da Graça. Nossa Senhora da Graça. Viva Mãe de Deus de Nossa. Conte vida sem pecar Viva Mãe Imaculada O Senhor apareceu Viva Mãe de Deus de Nossa Conte vida sem pecar Viva Mãe Imaculada O Senhor apareceu Viva Mãe Imaculada O Senhor apareceu Viva Mãe Imaculada Vamos para mais outro local E hoje tem muita diferença dos outros anos Se fosse nos outros anos aqui estava repleto de pessoas Viva Mãe Imaculada Chega para a loja Eu subi também Eu quero subir ali e lá e sim, né? Eu também quero Viva Mãe Imaculada Dezem Olha gente, nos outros anos, isso aqui era cheio de batatas, cheio de pessoas, a gente malmente conseguia andar. Ano passado não houve, só algumas pessoas vieram aqui. Este ano podemos observar que tem algumas pessoas, algumas não, várias, mas com a diferença enorme, como eu já falei, os outros dois. Mesmo assim, as pessoas não deixam de fazer a visita à Pedra de Padre Cícero. São vários fiéis. E tudo o que faz. E as pessoas vendendo lembrancinhas. Barraca mesmo não tem, só algumas lembranças. Lembrancinhas maravilhosas. Olha aqui. Olha a água, olha a água. Olha a água, a mineral, a mineral. São lembrancinhas, olha como vocês podem ver. Olha aqui fogos de arquiteto. E a fila ainda continua do mesmo jeito. Vários anos que eu venho aqui, mas eu nunca subi a Pedra. Muita gente ainda continua do mesmo jeito. A fila é nossa. Olha aqui. E a fila — A fila é nossa. O que é isso? 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 O que é isso?